Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo mais um vídeo hoje da FIA Manufacturer Gran Turismo Sport e eu me recuperei cheguei no top 10 larguei em décimo quarto e cheguei no top 10 cheguei em sétimo bom estamos aos poucos se recuperando o ritmo da das competições Bom vamos seguir a FIA Manufacturer Gran Turismo Sport com o Toyota Bom galera vamos seguir a nossa FIA Manufacturer Gran Turismo Sport Larguei em décimo quarto porque a galera teve qualificação melhor mas como eu já disse não concordo os detalhes preferido ligar a frente mas se você conseguir recuperar posições tá ótimo e eu recuperei me desocinaram na frente e acabam lá na rabeira né é porque meus rivais foram melhores né mas depois na corrida aí peraí E agora sim abrindo a primeira volta da FIA Manufacturer Gran Turismo Sport ao Todo mundo Laguna Seca Monterrey Califórnia Estados Unidos Terro com o Trump Terro do Irmã Epa o Insane Aleixo errou a curva eu já assumi dessa terceira terra do Clinton terra da Monica Lewinsky terra do Obama terra da Ford da Chevrolet da Kaiser da Dodge vamos seguindo aqui vamos ultrapassar o Vitor Barros ultrapassa o Vitor Barros e assumo a décima segunda colocação vamos lá vamos ter barato de caça rumo ao top 10 e eu cheguei lá galera ai eu quero ganhar esse com o peso para cima se tu quer essa posição para cima você não ganha nada eu ganho Rodol pensar só em 5 posição para cima você não ganha nada só se você é um Igor Fraga da vida aí é outra conquista e eu assumo dessa primeira colocação graças ao que tá na frente que rodou óbvio Poco vamos a curva do Sacarolha e alguém rodou um Fusca lá atrás em e e Sacarolha Sacarolha não perdoa a corkscrew não perdoa óbvio Poco do Toratão e abrindo a segunda volta da da FIA Manufaturer Grand Tourism Sport ao Todo Mundo de Laguna Seca Califórnia Estados Unidos e eu tô na leste primeiro colocação por canto a GTMX Dandrui lembrando que comecei com a corrida suave tá? Corrida suave depois foi o Corrida médio aí lógico o pneu Corrida médio aí ficou um pouco mais difícil que a corrida mas ainda sim deve ficar ali na região top 10 já que estamos disputando aqui vamos aproveitar para dar um abraço um abraço ao Roger Pisan ao Showwork ao Livro Siqueira ao Robson do Game Over Robson B ao Amy Roger que é proprietário vocês sabem do que ao Sandeco Games recomendo vocês verem o canal dele o Sander Games o canal dele faz conteúdo da TS e TS2 Top ao Claudio Gamer tô dando uma visita né mas tá complicado mas eu pretendo voltar visitar o seu Claudio aliás já visitei esses dias mas é visitado e ao Restante do MAPA sim ao Roberto Restante do MAPA e agora vamos lá tô no atraso Diego SS 115 da Argentina olha vamos caçar o Top 10 vamos abrir e eu assumo essa colocação alguém desiste não caiu da sala né e agora sumiu o Top 10 abrindo a terceira volta da FIA Manufacturer Grand Tour Sport Monterey Califórnia Laguna Seca Estados Unidos não tenho intenção galera ó disputa tenho disputa também um segundo nessa não vou questionar se foi legítimo ou não tá terra do Trump terra do Joe Biden terra do Bill Clinton terra da Monica Lewinsky terra do Obama e eu vou pagar minha penalização no Diego SS terra da Ford da Chrysler e da Chevrolet e da Dodge né ó Diego SS e o cara também tinha penalização pior que eu o Lucas Gravateiro e eu ultrapassei só que ele vai ultrapassar disputa Viper vs Toyotão vs Toyotão Viper vs Toyotão Viper vs Toyotão desculpa que eu sou não é fonética Viper vs Toyota né e ultrapassou e assumo a 9ª colocação e o Diego SS 115 erra né e agora tem uma 9ª colocação não errou na verdade eu ultrapassei o outro né o Vitor Barros na verdade de novo passei o Vitor Barros o caiu né o outro caiu desistiu eu passei o Lucas Gravateiro os que mantêm agora sim abrindo a quarta volta da Via Manufatureiro Grand Tourist Sport Autódromo de Laguna Zeca Estados Unidos no caso cidade Monterrey, Califórnia Monterrey com um L tá tem Monterrey com dois L que fica no México tá só curiosidade aí já é outra conversa já é outro lado do muro e outra conversa não tem nada a ver com isso Fale México deveria ter na GT7 tomara que aquela pista do México esteja no GT7 também o Hermanos Oranistics Interlagos pelo visto vai estar ainda bem e agora vamos lá 9ª volta 9ª não 9ª posição 4ª volta nessa hora ó tá uma boa que eu vou procurar a Lógico que eeeh alguém roda em acho que o Diego SS é o Diego SS 115 rodar e assumo a oitava colocação é o Toadão rumo a sacar ronha e o GT MX Dandare eeeh que nome hein Eepaaa o Victor Barros foi no muro aaaah vamos dar mais o abraço pra alguém que a gente esqueceu e o Rodrigo GT Fox, ex-Rodrigo Avante ao Verde aliás, peço desculpa a alguém que atrasou a FIA Manufaturer em um dia aproximadamente quase dois, mas estamos aqui e abrindo a quinta volta da FIA Manufaturer Grand Tour Sport Estados Unidos, Monterrey Laguna Seca, Estados Unidos terra do Donald Trump terra do Joe Biden terra do Bill Clinton, terra da Monica Lewinsky terra do Obama, da Ford da Chrysler, da Chevrolet da Dodge da Plymouth que já foi da Pontiac que já se foi também, GMC, enfim e tem uma curiosidade os Estados Unidos tinham 100 fabricantes em 1900 de alguma coisa sem hoje tem, lógico tirando as toda a fábrica da Toyota da Volkswagen que é a Enxanatoga a Toyota a Honda que tem fábrica lá nos Estados Unidos muitos bichos tinham fábrica, não tem mais lá fechou tudo o último modelo fabricado para a SX aliás, como curiosidade o Eclipse vinha de lá enfim, muitos bichos que moram no gramado do poderá hoje só tem deu assim de norte-americano dois porque é o Né Nekoqueira e eu assumo a sétima colocação da Via Manfatorer Grand Tour Sport e abrindo a sexta volta a sexta volta dela no autódromo de Laguna Seca Monterrey Califórnia Estados Unidos ó o Insane Aleixo está na minha cola e eu estou na sétima colocação na sexta volta é galera lógico não consegui pódio mas lembra que a gente sofreu um baque esses dias então foi grande e já recuperamos uma boa posição tinha uma disputa ali eu não vou entrar na minha pernação dessa vez não vou reclamar na pernação porque não achei injusta também não achei injusta foi ali tanto foi quase como foi foi uma disputa enfim mas não vou reclamar não porque não não achei injusta enfim dessa foi de acordo não é aquela de Dragon Drake sem perna e cabeça agora vamos lá papo e pouco vamos chegar cox crew ó o Porsche atrás de mim o boxer cilindro e o 6 cilindro em motor BMW só para lembrar né a data se rendeu a marca a marca de Munique aliás para a marca de Munique um abraço Alex Riffel também que é fã da marca alemã abrindo a sétima volta Davi a manufatureiro grande turismo esporte ao todo mundo de Laguna Seca Monterrey Califórnia Estados Unidos terra do Donald Trump foi tropeçado pelo extremo agora vou tentar dar o X nele mas não consegui ele era curva terra do Donald Trump terra encosta nele não tive atenção terra do Donald Trump terra do Joe Biden terra do Bill Clinton terra do Monica Lewinsky terra do Obama da Ford da GM da Chrysler do Jamal Chevrolet enfim da Chrysler Dodge Chrysler e a ultrapassa Insane Aleixo de novo e retomou a sétima colocação olha a 13 atrás de mim cara eu fiz uma fila eu fiz um espécie de terca fila galera mas não tire desse lugar porque é a desenvoltura o Toyota tinha até o Totão na verdade é o Totão o Totão e pista travada ele até vai agora pista muito longa ele ia se cumprir com um pouco nas vezes sim é um cara bom lógico é que os equipes de desempenho vão alterando de certa uma vez ele era excelente de reta lógico não é gastar o pneu era 0-1 não dá por isso que o Seidak não agora vamos lá Insane Aleixo foi fora foi comer uma areia abrindo a oitava volta arrabiada quando Insane Aleixo deu a oitava volta da FIA Manufaktur Grand Tourist Sport Autódromo de Laguna Seca Monterrey Califórnia Estados Unidos Depois vamos falar a próxima volta Terra do Fulano Terra do Galtrango Terra do não sei o que lógico cada país é né enfim é um pouco e agora vamos lá galera não é fácil galera fácil o Gertrango atrás de mim vem o Gertrango ó ao menos ele cuidou deu uma encostadinha de leve mas não teve intenção por isso ele freou normal entendeu não teve intenção olha vai tentar ultrapassar acostuma normal tipo anda sai da frente mas enfim tenta fazer um traçado meio defensivo ali mas né ele vai ultrapassar é que só tem dele ultrapassar ó BMW atrás de mim abrindo a nona volta Davia Manufature Grand Tourist Sport Autódromo de Laguna Seca Monterrey Autódromo de Laguna Seca Monterrey Califórnia Estados Unidos Terra do Donald Trump Terra do Joe Biden Terra do Clinton Terra da Mark Halvinsky Terra da Ford da Chevrolet da Dodge da Chrysler tá olha aí o Necroc atrás de mim de novo ó que ângulo maravilhoso como diria nosso amigo que sai também ele Luiz Roberto ah os maravilhosos que que dá essa parte foi maravilhoso o Neixos né o Neixos vai ter tá pelo menos né então vamos ver o que vai dar no demand é legal pra caramba única pista grande que eu gosto Nubi em 24 horas é o que eu fico no manga pra mim Nubi no ver tem uma história e tal mas ainda assim não que eu não gosto mas é que não consigo me dar bem com ela e agora vamos lá ó o Necroc era dessa vez o CGTBR com o Tati tá atrás de mim com o BMW com a alegria do Alex Serempeu com a alegria do BMW dois BMW dois um cara com o BMW disputando posição né e agora sim abrimos a décima volta da FIA Manufature Grand Tour de Esporte Autódromo de Laguna Seca Monterey Califórnia Estados Unidos e agora a gente vai parar por aqui porque senão vai travar e depois ainda vai seguir pela nossa continuação da corrida bom galera agora vamos seguir com a nossa FIA Manufature Grand Tour de Esporte olha V12 atrás de mim V8 Miturgo atrás de mim meu Deus bem cuidado né aliás tomate V12 eu gosto também olha o Tati e a Tati está ameaçando olha aí ó Tati na minha cola ó tem um pouco ali coxil coxil é complicado é o culo mais que para uma seca aliás eu gosto muito dessa pista viu tá adora a galera pediu muito ela veio é uma pista bem legal eu adoro a pista da terra do Trump dos Estados Unidos não que eu vou dar bolos pelo Donald Trump nem nem pelo Tior Bight pra mim nem vou falar né mas enfim vocês sabem a gente tem que separar as coisas não vou negar que a pista é bonita etc uma coisa é apresentar uma coisa é uma pista escrevendo abrindo a décima primeira malta da FIA Manufactory e assumir a sexta colocação em Laguna Seca Monterrey Califórnia Estados Unidos terra do Trump terra do Biden terra do Clinton terra do Monica Lewinsky terra do George Bush os George Bush o Bush pai Bush filho terra do Obama da Ford da Chrysler da Chevrolet da Dodge da EGMC da Pontia que saiu o Playmobil também Pipocu e eu volto pro set colocação é eu buguei acho que foi ali na hora da do pit stop como é que é do pit stop que o cara botou na frente é o Capelari acho foi o Capelari ou o Chris Rock não sei quem foi olha o Pipocu alguém rolou acho que foi o Danduri do México olha o Maquilá pipocando é foi o Danduri do México e agora sim assumo a sexta colocação melhor colocação na minha corrida na minha corrida consegui acho que não foi olha a quinta alguém saiu alguém caiu eu assumi a quinta colocação foi a melhor colocação e agora abrindo a décima segunda volta da Via Manvature Grand Tour Sport Autódromo Laguna Seca Monterey Califórnia Estados Unidos depois próxima corrida próxima volta o pit botar o currido da média a gente segue o regulamento lógico o meu objetivo era para o posto lógico eu sabia que não ia manter o quinto eu sabia porque eu sabia que os outros iam voar depois mas ainda sim eu consegui uma boa colocação ainda mais um cara que já está fora de ritmo como eu que tinha duas semanas parado enfim já se recuperamos nós estávamos nem fazendo o julho nós ficamos no top 10 nós paramos e aí deu aquela intoque intoque já não vai depois eu vejo que pista que é a próxima porque eu não envio a pista próxima só sei que a próxima pista é a última é a pelo visto é a etapa emiroger a última etapa abrindo porque não foi anunciado nada de etapa nada então acho que é a última só aí vamos organizar e abrindo foi o pit sop ainda não abriu né tô acostumado em abrir o sót botar o currido médio se não me engano nem precisou botar combustível só pneu troquei pneu e ó vou embora vamos completar a corrida vamos completar a corrida ó lembrando que o prazo máximo é 15 minutos ó 19 minutos então não ia dar 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 então não ia parar então e aí vamos seguindo e aqui do pit sop abrimos a décima terceira volta da via manufáterer grande turismo esporte autódromo de lago na seca monterey monterey califórnia estados unidos terra do doutrack do joey biden do joey biden do bill clinton da mônica lewinski do jorge dos jorge bush pai e filho do obama da rila lewinski a gente não pode esquecer né lewinski nem vou falar deixo pra lá da família clinton uma oligarquia americana assim do marido e a mulher né mas enfim nem vou falar e terra da ford da chrysler e da chevrolet da pontia que da plymouth não sei primord ou plymouth não sei como pronuncia enfim é isso galera estados unidos e tem de rap só para seguir o momento corrida média agora estou corrida média plaguei plaguei corrida só tá plaguei corrida só talvez você diz ah ué por isso que eu não a disposição que dá se eu larguei lá atrás vamos remar para recuperar até dizer cheguei eu remei eu caí para quinta não mantive quinta vocação tá na quinta nessa hora foi melhor adiante nada porque o pneu cruz da média já tá morto tá um pouco complicado speed bdash na traseira na minha traseira é lógico faltava bastante volta faltava onze volta e eu já abrimos a décima quarta volta Monterrey Califórnia Estados Unidos laguna seca laguna seca bobei nessa da volta dessa quarta volta fiquei bobeando dos coisas agora vamos rumo a coxil essa curva ela é o cão chupando manga aliás o único trecho que é o cão chupando manga nas pistas o resto tudo é bem legal de fazer essa pista é uma pista sensacional eu vou elogiar essa pista mesmo ah meu tecnologia pista que tu fica nas primeiras posição sussuk uma vez não ficava bem parecia um amor não correspondido por ela tinha uma área que vou enfiar e aí quando só tivemos vitória na deixa eu ver casos de pista assim mais menos por exemplo Interlagos eu gosto dela abrindo a décima quinta volta da Via Manufakture Grand Turismo Esporte, Autódromo de Laguna Seca, Estados Unidos, terra do Trump, do Joe Biden, do Bill Clinton, da Monica Lewinsky, da Riller Clinton, dos George Bush, tanto pai quanto filho, da Obama, da Chrysler, da Ford, da Chevrolet, da General Motors, da Buick também, enfim, de outras marcas. Mas galera, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa, é... O que eu estava falando para vocês, Interlagos, eu me dei meio mal Interlagos duas vezes ali, eu gosto dela, só depois tinha um pod ali na Copa Tota Supra, enfim, me dei mal por, simplesmente, com coisas da vida, né? Tem um que me deu um azar, ah, alguém rodou, acho que o Dunduri do México rodou de novo, oh, o RX-20 atrai na Copa, aquele ronco de 787B, bonito para caramba, eu admito, é um ronco, ah, esses roncos maravilhosos, como diria certos narradores que saem tabelando. Epa, o Speed B-Dash foi, resolveu jogar naquela curva, e agora sim, abrindo, oh, arrabiadinha, abrindo, oh, a décima sexta volta, da FIA Manufacturer, Grand Tour de Esporte. Autódromo de Laguna Seca, Monterrey, Califórnia, Estados Unidos, eu estou disputando o Speed B-Dash, e não consigo, e o capelário me encosta, e eu caio para a sexta colocação. Olha o que o capelário vai fazer depois. Eu vou tomar algo aqui, porque minha garganta já está secando, já está ameaçando de você. Mas vamos lá! Faz tempo que eu não largo uma corrida e longa duração dessa. Olha o que o capelário vai passar o quadro de R-8, mas eis que ele vai comentar, tem algo que, oh, por favor, eu não fiz nada. Já adianto para vocês, olha, não há um calcinho de fome, olha, ele vai tentar forçar. Aí eu faço um traçado, e corre, olha, ele roda, cara! encosta e roda, lembra o que aconteceu com uma foto enquanto estava com o metrófilo uma vez, nessa mesma pista, lembra, o cara bateu em mim e eu rodei, não sei se pegou o pontuário dele, não sei, mas ó, vocês viram que eu estava falando na copse de boa, e eu caio para a sexta colocação, porque o GTR, GT, GRT, NECOC, me passa, e por enquanto assumo a sexta colocação temporariamente, mas agora sim, abrindo a décima sete, volta, Davia Manufacturer, Grand Tour de Sport, autódromo de Monterrey, Califórnia, Estados Unidos, terra do Donald Trump, terra do Joe Biden, terra do Clinton, terra da Monica Lewinsky, terra da Hillary Clinton, terra do George Bush pai filho, terra da Ford, da Chrysler e da Chevrolet, vamos colocar a sexta colocação do Chevrolet, porque a estrela da marca norte-americana é o mais importante que a gente mais conhece, né, é uma terra de Deus também, né, e eu mantenho a sexta colocação, ó, surpreendem eu fiquei na sexta colocação do Undul, no México caiu, hein, mas acho que, op, 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 agora vamos lá, ó, eu não menti, eu fiz o meu tração normal, o cara que bateu em mim e rodou, o capelário, eu não tenho culpa dessa, por favor, não venham dizer que eu fiz uma lava da W, porque eu não fiz, tá, quando a gente faz uma lava da W, a gente assumiu o motor levantado, tá bom, beleza? abrindo a décima oitava volta, da FIA Manufature Grand Tourist Sport Autódromo de Laguna Seca, Monterrey, Califórnia, Estados Unidos, agora vamos lá, o Sandeco disse que às vezes é a terra do tio Trump, brincadeira da parte, mas eu não vou, ele usa a expressão, eu uso a expressão vovó Beth dele, mas eu não vou usar o tio Trump, porque eu não gosto de chamar ele de tio Trump, eu não gosto, nem tio Bahia, nem tio certo político aí no Brasil, tá, depende de como, tio is, tio is, não, terra do fulano, ok, terra do chicano, ok, tio is, vovó Beth, porque, né, a rainha Elizabeth, né, é, é o vovó mesmo, né, então, aí tu vai dizer terra da vovó Beth, e agora vamos lá, vamos rumo a curva da Coxville, lembrando que curva, essa curva tem não, a Coxville, então eu chamei a curva do Cancho Pão do Manga, peço desculpa, eu vou chamar a Coxville, o Sacaroli, curva do Sacaroli, né, porque curva do Cancho Pão do Manga, nós temos o Monte Colar dos Prints, aquela sim, é o Cancho Pão do Manga, essa, então assim, a mais difícil ali, da Laguna Seca, mas ela, você sabendo de dar, você consegue bem, e eu estou na sexta colocação, o David Trubaro, o Dandor na minha cola, e abrindo, a décima nona volta, da Via Manufature, Grand Tourism Sport, autódromo, de Laguna Seca, Monterey, Califórnia, Estados Unidos, terra do Donald Trump, terra do Joe Biden, terra do Clinton, terra da Monica Lewinsky, terra do Eric Clinton, terra dos George Bush, pai e filho, terra, da Rayleigh Clinton, terra, já falei da Rayleigh, terra da Ford, da Chrysler, terra do Obama, e terra da Chevrolet, Califórnia, depois vou ver os caras que foram na frente, e galera, eu acho que, acho que na curva, na Coxville, a gente vai dar uma parada, e depois a gente segue de volta, porque ó, essa corrida foi louca, galera, cara, pra dizer, eu senti muita dor, cara, depois, nas minhas costas, marcar, palco de articulação, acabou momentânea, acabou momentânea, tá, porque foi, né, 25 voltas na rua na seca, não é fácil, galera, mas consegui, consegui, agora vamos lá, agora sim, galera, eu vou parar por aqui, e depois a gente segue, bom galera, vamos seguir aqui, com a nossa FIA Manufárture, Grand Touring Sport, abrindo, a vigésima volta, na Autódromo de Lago Naceca, Monterrey, Califórnia, Estados Unidos, pra vocês vão ver a terra do Flamengo, na terra dos canos, na sexta colocação, na sua motiva, na sexta colocação, só que o GTMX, dando dúvida, tava na minha cola, mexicano, tá na minha cola, aliás, curiosidade, ok, Monterrey, não é Los Angeles, nem, nem é perto, mas, não é tão de sangue, curiosidade, uma curiosidade aqui, pro lá em mexicano, só que qual a cidade, qual a cidade do mundo, onde tem mais, segunda cidade do mundo, onde tem mais mexicanos, a primeira, é a capital, da cidade do México, ó, ó, mas, a segunda, sabe qual, Los Angeles, Estados Unidos, Los Angeles, curiosidade, vamos lá, ó, o GTMX, da minha cola, ah, ele segurou a Coca-Cuzil, pelo menos, ele não quis forçar a Coca-Cuzil, né, não quis forçar, eu achei que ela lá, que eu tinha rodado, cara, pra fazer uma ideia, tá, eu achei que eu tinha rodado, aquela vez, quando tava na direção, tava, né, tá tão feliz, tava você, eu achei que, ó, e agora, vamos lá, o Tipocu, ó, mexicano, minha cola, e abrindo, a vigésima, primeira volta, da Via Manufacturer, Grand Tour Sport, Autódromo, de Laguna Seca, Estados Unidos, e o GTMX, Dundee, me ultrapassa, eu vou tentar dar o troco, mano lá, Estados Unidos, terra do Donald Trump, terra do Joe Biden, terra do Clinton, terra, da Rio Clinton, da Monica Linsky, dos George Bush, pais filhos, terra do Obama, terra da Ford, da Chrysler Chevrolet, é, da terra do sombreiro ali, o cara na minha frente, ele me passou, não, passou, não tenho que questionar, passou, nem comenta, para pra isso pra ele, e, galera, ele andou rápido, até tentei recuperar, mano, não deu pra recuperar, eu dei o Vitro Barro, só na minha cola, mas tudo bem, ficou a Fábio, no sétimo lugar, a volta, top 10, foi honrosa, e agora, vamos lá, op-pocu, 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 agora, vamos lá, abrindo, a vigésima, segunda volta, da FIA, Manufárturer, Grand Tourism Sport, Autódromo de Laguna Seca, Monterrey, Califórnia, Estados Unidos, depois de falar, depois de falar, depois de falar, op-pocu, op-pocu, do lendoso, no federal, mexicano, no McLaren, já, ultrapassou, inclusive, vai até, no caçar, o outro mexicano, é, eu decidi manter, por exemplo, para não trazer, mas o que só, pode ser, que foi exagerado, mas, eu resolvi seguir, eu vou no Cruza Médica, ele gasta pouco, então, isso aí ajuda, eu resolvi segurar, o David Vitor Barros, e o Alex Luripa, na minha traseira, mas, galera, me segurei, no sétimo lugar, e eu achei, que na, volta em Roger, eu estaria lascado, na última volta, mas não, e agora, vamos lá, olha, o que é que escreve, o Sacarolha, a crua do Sacarolha, olha, tudo tranquilo, ela é difícil, é a crua mais difícil, essa pista, aliás, pista que você rodava, com o Vibe, no GT2, vai ter uma ideia, vai ter uma ideia, né galera, abrindo, a vigésima, terceira, a volta, Davi Amano, Fátio Ver, Grand Tour Sport, Autódromo Laguna Seca, Monterey, Califórnia, terra, do Tom Trump, terra, do Joe Biden, terra da Monica Lewinsky, terra do Clinton, terra da Rihanna Clinton, terra do Obama, terra da Ford, terra da Chrysler, terra da Chevrolet, e agora, vamos lá, vamos seguir aqui, abacate, abacate, A CIDADE NO BRASIL 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 G1 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL